Alô galera, professor Wagner, hashtag vencer sucesso preparatório para ESPSEX. Pessoal, neste exercício, que é o exercício de número 4, nós precisamos descobrir o seguinte, eu tenho um corpo que está deslizando sobre uma rampa, ele vai passar por uma região de atrito, vai perder velocidade, é óbvio, e precisa percorrer esse trecho circular sem cair. E eu preciso saber qual é o raio máximo que eu posso ter para que ele consiga completar esse percurso. Certo? Esse exercício então envolve conhecimento de energia, conservação de energia e movimento em sistemas circulares. Vamos dar uma olhada. A gente separou esses exercícios em alguns trechos, ponto A, B, C e D. Certo? E eu vou começar a analisar trecho a trecho. Ele parte do repouso aqui, então a velocidade inicial dele é igual a zero, e ele vai chegar nesse ponto, eu preciso saber qual é a velocidade dele no primeiro ponto aqui, no ponto B. Para fazer isso, eu já deixei aqui a lousa pronta, a gente vai ter que igualar a energia mecânica em A com a energia mecânica em B. Lembrando que a rampa não tem atrito. Eu deixei aqui em vermelho a região de atrito para que a gente não se confunda. Então a gente vai fazer o seguinte, em A ele tem energia potencial gravitacional, e em B ele tem energia cinética. Bom, igualando essas duas energias, a gente pode cortar as massas e tentar descobrir qual é o valor dessa velocidade B. A gravidade vale 10, a altura é 40, que é igual a VB ao quadrado sobre 2. 10 vezes 40 dá 400. Então isso aqui vai dar que VB ao quadrado é 400, e passo esse 2 multiplicando, 400 vezes 2. VB ao quadrado é igual a 800. Então VB é raiz de 800. Vamos deixar assim por enquanto, vamos ver o que a gente vai precisar desse sistema, beleza? Continuando, agora eu preciso descobrir com que velocidade que ele chega aqui, nesse ponto. Para saber a velocidade que ele chega aí, a gente precisa descobrir qual é a taxa de aceleração que ele vai ter por causa do atrito nesse sistema. A única força resultante que age no sistema ali é a chamada força de atrito, ela é uma força contrária ao movimento, vai frenar esse corpo. A força resultante, que é massa vezes aceleração, vai ser igual a quê? Vai ser igual a força de atrito, que é µmg. Corta a massa. Então a aceleração vai ser µg. O µ, ele deu para a gente que é 0,25, e a gravidade é 10. Então a aceleração vai ser igual a menos 0,25 vezes 10, que vai dar uma aceleração de menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração que a gente vai ter nesse trecho. O que vai fazer com que o corpo tenha uma frenagem. E aí vamos descobrir a velocidade em C. A velocidade em C é igual a velocidade em B². Olha que legal, a gente já tem ela ao quadrado aqui, que é 800. Por isso que eu não resolvi aquela raiz, eu já sabia que eu ia usar ela ao quadrado aqui. Esse mais a gente vai substituir por menos, por causa do negativo aqui. menos 2 vezes 2,5, vezes a distância que ele percorreu, que foi de 40 metros. Então a velocidade em C² é 800, menos 2 vezes 2,5 dá 5. 5 vezes 40 dá 200, certo? Então a velocidade em C² é 600 metros por segundo. Essa é a velocidade em C². Também a gente não vai resolver esse quadrado, porque a gente vai usar mais uma vez esse quadrado aí. Dá uma olhada. Agora, o último trecho, gente, o último trecho é a gente analisar qual é a velocidade que ele tem até aqui. A velocidade mínima que ele tem naquele trecho é a raiz de R vezes G, certo? Então vai depender do raio. Por isso que a gente vai calcular esse raio aí nesse exercício. O que a gente vai fazer aqui então? A gente vai cortar as massas, a gente vai igualar a energia mecânica no ponto C com a energia mecânica no ponto D. Então isso que vai ficar, a velocidade em C² dividido por 2 é igual a velocidade em D² dividido por 2 mais, tá, a massa vezes a gravidade vezes a altura. Qual que é a altura que ele tem daqui até aqui? Um raio, dois raios. Então essa altura é 2R. E quem é essa velocidade D? Velocidade D é R vezes G. Então como tá o quadrado, a gente elimina a raiz lá, vai ficar R vezes G. Velocidade C a gente já tem, vai faltar uma incógnita pra gente colar aqui, que é o quê? A própria, o próprio raio, que é o que a gente quer descobrir. Então olha lá, velocidade C² é 600, dividido por 2, que é igual a R, que a gente não sabe, vezes G, que é a gravidade que é 10, dividido por 2, mais... Pessoal, a gente tem que cortar essa massinha aqui, né? A gente cortou esse M com todos os M aqui. Então isso aqui vai ficar o seguinte, a gravidade que é 10, vezes 2 vezes o raio. Acabou. Deixa eu só descobrir quem que é esse raio. 300 é igual a 5R mais 20R. Certo? Beleza? Como que vai ficar isso daqui? 300 é igual a 5R mais 20R. 300 é igual a 25R. R é 300 dividido por 25. Quanto que dá 300 dividido por 25? 300 dividido por 25 dá 12. Então o raio é igual a 12 metros. Beleza, galera? É assim que a gente resolve esse exercício aí. Então a gente tem um compêndio aí enorme de relações de energia para sair de um ponto e chegar até o outro. Utilizando relação de conservação de energia, perda de velocidade pelo atrito e relação de velocidade em um sistema circular. Ok? Um exercício um pouco mais difícil, mas que você é capaz de resolver porque você é sucesso. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto